Existem dois ditados muito populares que se encaixam bem no momento que o agro-brasileiro está vivendo, sobretudo o povo do Rio Grande do Sul. O primeiro deles, desgraça pouca é bobagem. As enchentes na capital gaúcha podem tomar proporções ainda mais devastadoras com a volta das chuvas e chegada do frio ao estado. Segundo a METSUL Meteorologia, o caos está longe do mundo. E a Rural Business vai abrir aspas para mostrar quão grave é a situação nas palavras da própria empresa. Enchente em Porto Alegre está longe do fim. Entenda o que esperar. Chuva volumosa e vento devem prolongar a cheia do Guaíba e aumentar o verdadeiro martírio da população de Porto Alegre. O que a METSUL Meteorologia enxerga nos mapas dos modelos que analisa todos os dias é absolutamente entristecedor e desolador para quem, como parte da nossa equipe de meteorologistas e outras centenas de milhares de pessoas, as casas estão ainda sob as águas na enchente. A cheia do Guaíba está longe do fim em Porto Alegre. Embora o Guaíba tenha recuado nesta quarta-feira para perto de 5 metros após 4 dias de estabilidade, entre 5,25 e 5,35 metros, chuva e vento vão prolongar a enchente com novos momentos de elevação do nível. Nesta quinta-feira, por exemplo, vento sul no setor norte da Lagoa dos Patos vai associado ao ingresso de uma massa de ar mais frio gerar represamento, causando uma alta temporária ou reduzindo o ritmo de baixa das águas. O problema é que vem depois. Esta última frase, o problema é que vem depois, deixou a todos aqui da Rural Business ainda mais chocados. Segundo os especialistas, as chuvas sobre os afluentes do Guaíba podem atingir volumes equivalentes a um ou dois meses em apenas quatro dias. Ouviu bem isso? A região já afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul pode receber volume de chuva equivalente a um ou dois meses em apenas quatro dias. E não estamos falando do que já aconteceu, não. Estamos falando do que está sendo previsto acontecer entre a próxima sexta e segunda-feira. Não bastasse, a chuva por vezes será forte na capital, agravando alagamentos pelo comprometimento da macrodrenagem. A rede pluvial saturada de água do Guaíba será incapaz de absorver o grande volume de água da chuva em parte da cidade. Outro fator complicador, segue afirmando o METSUL, será o vento. Na chegada de uma massa de ar frio de origem polar semana que vem, de terça para quarta, haverá vento sul forte com nova alta do Guaíba. Quando o vento sul sopra forte, o Guaíba pode subir 20 a 50 centímetros conforme a força do vento em poucas horas. Resumindo, desgraça pouca é bobagem. E qual seria o segundo ditado popular? Bem, meu amigo, o segundo ditado é o mais cruel de todos, mais necessário de ser dito pela Rural Business. Como única agência independente e provedora de informação estratégica para o agronegócio do mundo, somos forçados a deixar as emoções de lado para olhar de forma estratégica tudo o que acontece no mundo que pode afetar o seu bolso. E lembrar que este mercado da soja é balizado por uma lei maior, que é a de oferta e demanda. A agroindústria do Brasil será duramente afetada, pois o Rio Grande do Sul é uma verdadeira máquina produtora de alimentos. A engrenagem precisa continuar funcionando. E é isso que, em meio ao caos vivido hoje pelos gaúchos, tende a garantir forte aumento para os preços de várias commodities agrícolas, em especial a soja. Impossível prever quanto foi perdido no Estado, mas estima-se que as chuvas atingiram o setor rural com 25 a 30% da produção de soja ainda nos campos. E isso é uma verdadeira paulada para um Brasil que vinha contando justamente com o Rio Grande do Sul para compensar a metade das perdas históricas registradas no restante do país, de quase 18 milhões de toneladas. A tragédia do Rio Grande do Sul virou este mercado da soja do avesso. Quem vinha comprando a conta-gotas para tentar manter pressão negativa sobre os preços vai ter que correr para garantir oferta, pois, a depender do tamanho das perdas na produção, vai faltar soja no segundo semestre. Será uma verdadeira bola de neve. Quem comprou e perdeu terá que comprar de novo. Quem dependia desta soja do Rio Grande do Sul para se abastecer terá que mudar seu foco para outros estados. Com rotas de escoamento colapsadas, exportadores e consumidores internos terão que buscar novas alternativas e se digladiar para arrematar o que chegar no mercado. Impossível para a Rural Business afirmar com 100% de certeza as consequências de uma tragédia dessas dimensões. Mas nos parece certo que o resultado final será aumento nos preços da soja para níveis até então impensáveis. E veja, não estamos falando só de Brasil, não. A escassez ainda mais forte de soja por aqui eleva a chance das cotações subirem também na Bolsa de Chicago, sobretudo até que a nova safra dos Estados Unidos esteja melhor delineada. Além disso, os riscos para a nova safra de 2024 e 2025 cresceram abruptamente. Sem soja suficiente aqui no Brasil, a China, gostando ou não, só terá uma forma de garantir o seu abastecimento, correndo lá para os Estados Unidos. Portanto, não é hora de comemorar, com toda certeza, mas é hora de olhar de forma estratégica para o que pode vir pela frente, para não perder dinheiro. Vamos detalhar tudo a você com mais calma. Mas saiba, por este gráfico exclusivo produzido aqui pela Rural Business, que em pleno ano de perda forte na produção e graves problemas a serem enfrentados pela frente, as tradings já mandaram 36 milhões e 800 mil toneladas de soja para fora do Brasil. Nada menos que 40% da meta prevista pela Conab para esta temporada em todo o ano de 2024. De agora até dezembro, oito meses, portanto, só teremos 55 milhões e meio de toneladas de soja para matar a fome do mundo, ou menos de 7 milhões de toneladas de soja para serem exportadas a cada mês. Ou seja, será preciso cortar em 24% a média mensal de embarques a partir de agora para não gerar caos em nosso abastecimento interno. Portanto, muito cuidado, não faltarão narrativas para minimizar os efeitos do que parece, ouça bem isso, parece estar por vir. Na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, teremos a divulgação, às 13 horas de Brasília, do novo relatório de oferta e demanda pelo IUSDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O peso deste relatório não será o mesmo de antes. Ainda assim, temos que ficar antenados, pois sairá daí as primeiras projeções de oferta e demanda para a nova temporada de 2024 e 2025. Sempre, claro, com um otimismo irritante para a oferta e freio puxado para a demanda. Portanto, vamos ver neste estudo gráfico exclusivo da nossa equipe de grãos o que pode vir pela frente. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br Acesse rural-e-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brunha-brun